e fala aí galera do canal beleza mas o vídeo gladiadores para vocês aí ó também com o ct pampo né canário da terra mutação canela do meu amigo Jean porém é nascido aqui em casa né e o Jean deixou ele aqui então canário chega aqui friozão né também ainda não tá quente mas a gente fez o manejo de casal acabamos acasalando ele e agora a gente depois de acasalar estamos tirando a fêmea aí né e ele tá chegando no ponto que eu quero né que é o ponto de ele abrir canto né tá disputando o território porque como esse território aqui não era dele né agora ele tá querendo ser o dono do território né ele tá se impondo em questão de canto e e já tá querendo testar né já tá ficando com os beijaflores beijaflores tem um casal outro foi pra lá então então ele tá querendo se impor tá querendo tá ficando com raiva também dos outros canários né então ele tá aí dando o canto de guerra dele vocês estão vendo aí que ele tá cantando é para se impor para correr com os outros canários né às vezes é o pessoal perguntar a fêmea deixe junto não deixe aquela coisa toda né galera fêmea é ou é para te fazer um manejo com o canário ou para te tirar a criação beleza mas para morar junto é bem complicado tá então tu vai ter um canário enfermeado né então e aqui a gente não gosta de canário enfermeado a gente gosta de canário que tenha fibra né que esteja sempre cantando e que esteja em ordem né então o que que acontece ele é um canário muito bonito tá com uma plumagem boa já mudou de pena é muito novo também é e nunca tinha tido esse tipo de manejo né então é ele ficava sempre na mesma casa não não era muito mexido com ele hoje a gente tá mexendo bastante com ele né já fizemos manejo de casal ele ficou casado uma semana aí com a fêmea né e ele tá dessa maneira hoje é o segundo dia dele sem fêmea né vocês podem ver que ele ainda tá cantando muito forte né hoje ele tá cantando mais forte que ontem ontem da manhã fiz um vídeo dele ele já tava cantando forte já me cantando de mão canário que às vezes até se assustava né tava até complicado de fazer vídeo com ele porque ele tinha medo do celular medo da mão então o canário fica muito no prego né então eu já indico desde novo a gente tá mexendo com ele né aqui depois vou mostrar pra vocês do lado dele tá o filhotão tá o norte nortezinho tá ali do lado tá se impondo também né porém ainda não tá abrindo mas ele é novo ainda vai tudo no tempo né tudo no tempo certo bom ele pegar o o manejo e e não ter medo de nada né passar de gaiola para um lado para o outro né não ficar com medo de mão então ele tá ficando cada vez melhor do jeito que eu quero também então o que que acontece queria falar pra vocês é a gente maneja com fêmea depois a gente começa a tirar o fêmea segundo dia sem fêmea dizer que ele tá se impondo mais ainda tá cantando mais né e nada mais agradável do que a gente tem um pássaro cantando né cantando abrindo canto e e até testando né com o outro se impondo querendo brigar com o outro no caso né testando porque fica bonito demais né passarinho testando e cantando né então então eu não vou encostar ele agora mas já encostei de longe ele cantou bastante de cara tá bastante de cara então é um canal aí que já gosta de cantar de cara né futuramente vai estar fazendo vídeo com ele aí de cara né aproveitar o tempo que ele tá aí ela tá mostrando a evolução de vocês ele é filho da ruby uma fêmea que do que tava no criatório e do torno que é um canário 100% fibra então é isso aí galera a gente pode manejar não deixar junto casado o tempo todo e depois a gente vai tirando né eu já percebi que ele tá anotando a sombra vocês estão vendo a sombra das gaiolas lá ele tá vendo os canários é pular e tal e tá notando agora mostrar pra vocês aqui ó vou ver se aqui contra a luz vai dar pra boa ali como é que tá o nosso filhotão aqui que ela tá um pouco frio mas vocês podem ver que o mutação ali também tá um pouco cheio então é o frio mas aí o solzinho saiu o solzinho tá forte então eles estão aí bem bem de boa aí questão do sol já coloquei os canários também que estão na muda no sol no paredão lá na frente então tá aí ó ligeirinho tor júnior é o surpresa aí aqui tá o filhotão norte e aqui cantando bastante o nosso amigo pampo né então é isso aí que eu queria falar com vocês tá mostrando aí a evolução do pampo né o canário que ficou frio zão aqui e e hoje já tá começando se soltar né ele é ele é filho ele é irmão do aloprado galera só que de mim nada diferente né mesmo pai e mamãe tá você pode perceber que eles cantam mais ou menos do mesmo jeito né na mesma postura né então o aloprado é o canário que a gente vai levar por meia manhã então um canário que gosta de cantar demais então dá pra ver só manejar o passarinho que passarinho vem 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 na mesma pegada beleza então é isso aí se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho de notificação para estar recebendo nossos vídeos beleza é isso aí então valeu falou e fui